Música Olá, meu Deus é mais um vídeo, aqui é o professor do NBKD, continuando a nossa aula sobre processos de sistemas produtivos, vamos falar do capítulo 4.4 que é o caimento do telhado. O caimento do telhado tem a ver com a declividade do telhado, ou seja, o quão alto o telhado é. Então, aqui ele fala, a função principal de um telhado é proteger a casa da chuva, por isso todo telhado precisa ter um caimento, ou seja, uma inclinação mínima para escoar a água da chuva. Intente-se por caimento a inclinação do plano da água do telhado. Quanto mais forte for o caimento, mais inclinado será o telhado. Telhados inclinados, eles causam uma impressão estética melhor, eles são mais bonitos. Entretanto, quanto mais inclinado é o seu telhado, mais ele vai consumir telha, madeira e consequentemente ele vai ter uma manutenção mais cara e mais difícil, além de você também gastar mais com ele, porque você vai consumir mais materiais. Então aqui nós temos duas fotos de um telhado. Quando você tem essa janela entre os telhados, que geralmente é o soto, é chamado de mansarda. Então ele fala, Nos países que tem neve, onde neva, o telhado precisa ser bem inclinado para que a neve não venha a se acumular no telhado, pois o peso da neve pode afundar o telhado. O caimento é determinado normalmente pelo efeito estético que se pretende dar à casa. Pode-se também pensar em aproveitar o soto para instalar mais um dormitório, mansarda, como eu falei na foto anterior, e colocar no plano de trabalho uma janela, chamada de trapeira. Neste caso, o telhado deve ter um caimento acentuado para permitir que as pessoas andem livremente pela mansarda, ou seja, tem que ter um pé direito de pelo menos 2 metros e meio. Então, como funciona? A inclinação do telhado é, na verdade, uma divisão entre a altura, definida por H, dividido pela largura, que é o L, o comprimento. Então, dessas três fotos, qual é o telhado que tem a maior inclinação? É o H1, o H2 ou o H3? No caso, é o H3. Por quê? Porque quanto maior o ângulo, quanto maior a inclinação, maior vai ser esse ângulo. O ângulo máximo que eu posso ter aqui seria o quê? 90 graus. Então, imagina que esse ângulo aqui está mais ou menos 10 graus, esse daqui está uns 25, e esse daqui está uns 45, mais ou menos. Caimentos baixos utilizam menos materiais, menos telhas e menos madeiras. Entretanto, você deve ter o cuidado de escolher um caimento mínimo para atender duas finalidades. Primeiro, a caixa d'água. Onde você vai fazer sua reserva de abastecimento. A caixa d'água e outros dispositivos que, geralmente, a gente coloca entre a laje e o telhado, né? Que fica aqui, que é o sótão, na verdade. No caso de caixa d'água, além do espaço da caixa, você precisa de um espaço adicional para poder limpar a caixa, pelo menos uma vez por ano, e dela a cada seis meses. E tem um espaço para o ajudante, para o pedreiro, se movimentar sem dificuldades, tá? Geralmente tem que ter um espaço a meio de 60 centímetros, uma equidistância de 60 centímetros a partir da caixa d'água. Então, aqui ó, nós temos duas fotos. Se você projetar o seu telhado de forma errada, o que vai acontecer? A sua caixa d'água não vai caber. Então, você tem que saber a altura da sua caixa d'água e prever aí, pelo menos, um metro e cinquenta para cima, né? Ou um metro para o pedreiro conseguir se movimentar com facilidade, tá ok? Segundo objetivo do caimento do telhado. O fabricante da telha indica o caimento mínimo. Então, cada telha, dependendo do fabricante, vai ter uma inclinação mínima para o tipo de telha. Este caimento vai depender do desenho da telha, das ranhuras projetadas pelo fabricante, para evitar a penetração de água da chuva em dias de vento muito forte. Quanto mais forte o vento na chuva, maior a possibilidade de ter infiltração no seu telhado. Mesmo telhas de um mesmo modelo podem apresentar caimentos mínimos diferentes, dependendo do fabricante. Veja, por exemplo, aqui na tabela, o caimento mínimo de fabricantes diferentes para telhas do tipo francesa. Então, aqui a gente tem uma tabelinha com seis fabricantes. Cada fabricante vai informar, é a telha tipo francesa, a mesma telha. Ele vai informar caimentos mínimos diferentes. Então, o fabricante 1, ele está mostrando um equilíbrio menor no equilíbrio, 30%. Já o fabricante 6, ele está mostrando um equilíbrio de 50%. Ou seja, a telha do fabricante 6, ela vai gastar bem mais do que o fabricante 1. E aqui, a gente geralmente tem um consumo, ou seja, quantas telhas cabem no metro quadrado. Nesse caso, 18 telhas por metro quadrado. O peso de uma telha seca, ou seja, aqui está em gramas, 2.550 gramas ou 2,85 kg. E as dimensões, que seria o comprimento e a largura. Então, a gente pode ver que, na verdade, não existe uma padronização muito coerente em relação a telhas. A ideia é fazer o que? Quando você for montar um telhado, sempre compre telhas do mesmo fabricante. E, de preferência, compre com 15% a mais, nem 10%, para você ter uma sobra para poder fazer a manutenção. Se você comprar a mesma telha de fabricantes diferentes, pode dar problema de encaixe. Existem sites na internet informando o número de caimento mínimo, mas recomendamos não adotar tais números. Pois o risco é muito grande de vir a recorrer infiltrações de água em dias de muito forte. Então, aqui, o professor Atanami, na sua carreira com mais de 30 anos de vistorias, ele já encontrou diversos casos de infiltrações de água pelo telhado, causado pelo caimento menor que o mínimo requerido. Então, por exemplo, o catálogo estava informando 30%, ou em graus também, 30%, e o cara colocou 20%. Então, o que vai acontecer? Quando chover, a água vai empossar, porque não vai escorrer pela gravidade, a água vai empossar, e essa água, a tendência dela é descer pela fresta, entre uma telha e outra. Um outro motivo para escolhermos um caimento alto para o telhado é quando a casa está localizada em uma floresta ou próxima a árvores de grande porte. As árvores são muito boas do ponto de vista ecológico, entretanto, elas soltam muitas folhas, e essas folhas podem ficar presas no telhado. Se o telhado tiver um caimento muito baixo, as folhas vão ficar se acumulando no telhado, e isso vai exigir que alguém suba no telhado para fazer a limpeza constantemente. Para evitar este trabalho, recomendamos fazer o telhado com caimento alto e não instalar calhas nas beiradas, porque as calhas podem entupir. O caimento é o número dado em porcentagem, 30%, ou em graus. E como você vai pegar este caimento? Você vai pegar a largura L do seu telhado, e ela vai ser dividida pela altura H, então vai ser H dividido por L, você vai ter o número, multiplica por 100, vai ter em porcentagem. Exemplo, uma casa que tem um telhado com duas águas, ou seja, em forma de chapéu, tem uma altura de 1,20 e uma largura de 3,75. Então você pega este 1,20 e divide por 3,75. Vai dar 0,32, multiplicando por 100, vai dar uma inclinação de 32%. Então aqui nós temos a imagem, o L, lembrando que é sempre da cumieira até a extremidade baixa, não é a largura da casa inteira, é sempre só uma água. Então você vai ter 1,20, divide por 3,35, vai dar 32%. Como calcular a altura H a partir da largura? Você faz o inverso, ou seja, basta multiplicar a largura pelo caimento, que aí você vai ter a altura, ou seja, você pega a largura e multiplica pela declividade. Por exemplo, se você tem uma declividade, um caimento de 28% e uma largura de 4,20, você pega esse 4,20, multiplica pelo 0,28, que você vai ter a altura. Essa é uma forma de você definir a altura do seu telhado. Então o que acontece? Quando você faz a planta de cobertura, a divisão de água, o espigão, sempre tem que estar a 45 graus entre uma aresta e outra. Então a altura não vai influenciar o formato geométrico da planta. Lembrando que a planta da cobertura, o espigão, a divisão de água, tem que ter sempre 45 graus. A altura você vai defini-la no corte. Quando você fizer o corte da sua casa, corte A, B, B, você vai definir a altura. Você tem que saber a sua declividade e multiplica pela largura, você acha a altura. Neve. Felizmente, em grande parte do Brasil, exceto no sul, não ocorre a formação de neve. Nos países de clima frio, a neve é um grande empecilho para a construção de telhados, porque a neve é bastante grudenta e vai se acumulando, formando um grande peso que pode afundar o telhado. Então países como Europa, continente europeu, Canadá, algumas partes dos Estados Unidos nevam. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se você não prevê um caimento mínimo, olha o que vai acontecer. O seu telhado vai desabar. Então para impedir a acumulação de neve, o telhado deve ter uma inclinação bem acentuada, que é chamado estilo chamel. Se você for lá no sul, em Blumenau, você vai ver aquelas casinhas, aqueles chalezes bem altos. É estilo chamel. Por quê? É um traço arquitetônico dos imigrantes alemães. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é inclinação. Bons estudos, se tiverem alguma dúvida, postem lá nos comentários. Até mais. Tchau. 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 Tchau.